Como recarregar o seu celular pelo PagBank, sem precisar sair de casa, super tranquilo. Entrou no PagBank, aqui embaixo, e o legal, você vai ter cashback. Veja que aparece aqui, recargas e gift card tem cashback. Então vamos clicar aqui, então já vou mostrar aqui para você recarregar com o cashback. Olha só que bacana, bônus de internet, 2% de volta, você vai ter 2% de cashback. É pouca coisa? É. Porém, você vai ter um dinheirinho a mais aí para poder ir acumulando para você continuar fazendo outras compras depois. Então vamos aqui, recarga de celular. Aqui, veja que fazer uma nova recarga. Eu já tenho os recentes que eu já usei para poder carregar o meu telefone. Mas se você nunca carregou, você vai clicar e fazer uma nova. E aí você vai digitar o número com o DDD. Agora você vai continuar. Aparece aqui a operadora, o número lá em cima, a operadora vivo. Faça uma recarga e receba 2% de volta. Escolha o valor. Valor R$12,00, R$15,00. Aqui tem R$20,00, então você vai escolher os valores aqui. Eu vou colocar apenas R$12,00 por se tratar de um celular secundário, só para não perder o número. E aqui veja, saldo em conta se você tiver cashback. Você pode usar aqui, eu vou utilizar cashback, só que eu não tenho. Então, saldo em conta, ok? Marco aqui e continuar. Agora, confira os dados antes de confirmar, ver se realmente está tudo certo, tá bom? Você pode agendar também, se você quiser clicar em agendar. A recarga eu quero fazer no dia 8, então você clica aqui e agenda. E agora eu vou confirmar o pagamento. Vamos lá. Pronto. Se ele pedir a senha do seu cartão, você coloca a senha. Ou se pedir a sua digital, você coloca a sua digital aí, tá bom? Então, veja que eu já tenho a recarga realizada com sucesso. Olha agora, eu acabei de ganhar R$0,24 de cashback. Para a próxima recarga, eu já vou ter aqui, ou para outra compra que eu for fazer. Eu vou poder utilizar esses R$0,24. É pouquinho? É, mas já é um desconto, já ajuda, não é? Então, muito obrigado por você ter assistido o vídeo. Até o próximo, se Deus quiser.